Agora vem cá, vamos para o Anã? Quem tá lá agora e tá acompanhando tudo pra gente e vai trazer ali ó, um link especial, é o Gabriel Almeida. Meu querido, muito bom dia pra você. Onde é que você tá especificamente aí em Aruanã, hein? Oi Manu, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Goiás no Ar. Eu estou aqui na tribo dos Carajás, em Aruanã. É uma tribo que fica praticamente dentro da cidade, eles estão aqui há muitos anos e ainda preservam essa cultura indígena. Olha só o colar que eu acabei ganhando aqui, que é feito com uma semente chamada olho de boia, um colar que eles utilizam aqui pra festividades. E eu ganhei, acabei colocando aqui pra, claro, entrar e mostrar pra vocês um pouco dessa tradição. Nós estamos aqui em um espaço de artesanato desses índios e olha só quanta coisa legal, bonita, tem aqui algumas coisas aqui pra colocar no cabelo, esses prendedores também. E aí, o que eu mais achei interessante, Manu, aqui, foi exatamente o arco e a flecha que são fabricados até hoje por eles. Claro, não tem ali, né, a parte afiada dessa lança, mas eles acabam vendendo isso também e tudo é produzido. E ali a gente vai mostrar também, o Michael vai mostrar pra gente, as bonecas e também outros objetos que são feitos de barro. É um artesanato que eles produzem aqui nessa aldeia. E agora eu vou conversar com ninguém mais, ninguém menos, do que o cacique Raul, que tá aqui comigo, nos recebeu muito bem, Manu. Olha só, ele tá, inclusive, vestido a caráter, essa é a roupa, tem aqui a saia, o cocá. Sr. Raul, muito obrigado por ter recebido a gente, por falar ao vivo aqui, eu queria entender um pouco mais da cultura de vocês. Muito obrigado e bom dia. Bom dia, eu que agradeço a visita de vocês. Explica um pouquinho pra gente, né, dessa vestimenta que o senhor tá usando, a gente sabe aqui o cocá, tem esse colar aqui também. O que representa, Sr. Raul, essa roupa aqui, ela é justamente para o cacique, né? Sim, e também esse vestimento é usado quando tem a dança aruanã, que é uma festividade também chamada Ritorrocan, onde é preparada criança, adolescente, para a fase adulta, né? Então, tem essa festividade que tem a dança aruanã, então, é nessa festividade que é usada esse cocá, adereço, né? Tanto que esse cocá, ele é do adolescente, né? Quando o rapaz tá ainda jovem aí, bem novinho, né? E essa parte aqui do trabalho de colar é de miçanga, né? E esse vestimento aqui, ele é feito de palha de buriti, e esse outro aqui que tô usando aqui no pulso e na perna, ela é feita de algodão. Então, esse é o vestimento nosso, da etnia Carajá. E é tudo produzido aqui ou tem coisas que são compradas na cidade, em alguns outros locais? Não, esse trabalho é tudo confeccionado aqui, né? É de algodão, ele é tecido igual ao crochê nesse trabalho. É tudo feito pela minha cunhada e a minha esposa que faz. Hoje, quantas pessoas vivem aqui nessa tribo, essa comunidade? O senhor, inclusive, é uma das pessoas aqui mais antigas, né? Sim, eu sou nascido, criado aqui, e estamos hoje com 35 famílias. Mas que até o ano 49, aqui teve quase 2 mil índios. 2 mil índios, e hoje tem mais ou menos o quê? Olha, chegou a ter duas famílias no ano 50. Aí, de duas famílias, hoje nós estamos em 35 famílias. Está uma média de 188 pessoas, né? E temos com esse trabalho de projeto de resgate à cultura, como você acabou de mostrar, né? Porque a forma da cultura tradicional estar junto com a sociedade envolvente, alguns índios estão acompanhando outro desenvolvimento, né? Então, meu avô ficou muito preocupado com essa perda, e ele pensou de como segurar pelo menos o trabalho artesanal, né? E junto com o professor de antropologia, que é o professor Maria Ruda, da Universidade Católica de Goiás, o professor teve a ideia de uma casa, né? E que dentro dessa casa fosse produzido o trabalho artesanal. Primeiro, o colégio, né? Que foi feito em 86. E aí comecei a embolar, né? Porque a linguagem, para o meu avô, era muito importante. E essa linguagem, inclusive, vocês utilizam entre a comunidade aqui? Sim, e estamos batalhando para não perder. São quatro famílias que falam a linguagem ainda, nessa aldeia aqui, né? A aldeia Buridina. Então, vamos falar para o pessoal que está ali, olha, quem vai vir para Aruanã, como a Manu, que vai estar aqui amanhã, vamos dizer para ela o seguinte na língua de vocês, seja bem-vindo à Aruanã. Então, eu queria que o senhor pudesse dar essas boas-vindas a quem está em casa e que vai chegar aqui em Aruanã, na língua tradicional de vocês. Ah, sim. Então, aqui estou convidando ela para vir, que seja bem-vindo à vinda dela, mostrar o nosso trabalho artesanal para os turistas verem e que eu agradeço muito. Agora eu estou vendo aqui, que aqui embaixo tem algumas pedrinhas ou alguma fruta, não sei, alguma coisa que faz um barulho. Olha só, Manu. Olha, que legal. O que é isso aqui, hein, seu Raul? Olha, isso aqui é uma frutinha que, na linguagem do branco, fala que diz que é chapéu de padre, né? Mas nós chamamos de marani, que é o nome da cultura tradicional. E encontra aqui na região ou não? Encontra. Ele é plantado. Ele, acho que é da mata e nós plantamos ele para ter esse uso, né? Que é da forma da cultura tradicional. Seu Raul, eu vou pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente também. Olha só, Manu, que lindo isso aqui. Tudo é produzido aqui na região, com barro encontrado, inclusive, aqui, né, seu Raul? E essa peça aqui, ela é um patrimônio cultural e material de vocês, não é isso? Isso. Olha, esse trabalho aqui, é como eu estava falando, é um projeto de resgate à cultura. E dentro desse trabalho, eu comecei a observar que algumas peças estavam sumindo, né? Pela forma do comércio, assim, para achar mais bonito. Então, essa peça aqui, ela é a... não essa, essa retinha, ela é a boneca tradicional, né? A original, né? Então, ela estava sumindo e uma conversa com a doutora Ney Clara, ela como professora de antropologia, ela falou para mim que nós tínhamos que lutar, né? Para não deixar esquecer essa pecinha, que é Hanarichoko, quer dizer, a boneca do passado. Agora, essa é a atual boneca que é feita, né, pela ceramista. Então, mostra a habilidade do trabalho que ela tem, assim, de fazer de outra forma. E assim, ela foi tombada. Então, as duas têm que ir junto e deu certo. Tanto é que esse trabalho, eu fiquei até surpreso que... Antes, eu sabia que tinha um museu na Alemanha que tinha peças que só daram, né? Isso no ano 1918, né? Que a doutora Manoelina Duarte me explicou, né? Então, em vários países tem essa boneca. Não só na Alemanha, em todos os museus do país afora, mais de 50 países tem essa pecinha, Hanarichoko, que é o nome da peça, né? Seu Raul, muito obrigado por ter recebido a gente, por mostrar, claro, um pouco da cultura de vocês, essa cultura indígena. E eu quero encerrar, mais uma vez, pedindo para o senhor dar boas-vindas a quem vai chegar aqui em Aruanã, em especial, a Manu, que vai estar aqui amanhã. Mais uma vez, repete ali para ela, na língua tradicional de vocês. Eu vi que o senhor falou do museu, é para vir para cá, né? Sim. É, falei assim, que é bem-vindo os turistas que vêm a conhecer um pouco da cultura tradicional e agradeço do fundo do coração. Eu que agradeço o senhor por ter recebido a gente aqui, Manu, fica esse convite para você, viu? Olha, amanhã Manu vai estar aqui, eu tenho certeza que ela já está ansiosa para conhecer aqui a tribo. Volto contigo, Manu. Isso faz parte da nossa cultura, né, Gabriel? Obrigada, um abraço do senhor, viu? Obrigada pelo carinho, carinha boa dele, né? É, obrigada, Gabriel. E realmente, né, a gente, quando você entra e aí você vai conhecer um pouquinho, você pergunta do que isso é feito, como você fez isso, que a gente olha assim, passando, e não faz ideia de que aquilo é feito de barro, de um barro que fica encontrado ali e aquela tinta extraída de uma semente da natureza, o que está pendurado ali no pescoço dele é de algo que eles plantam para tirar aquela semente que eles dão um outro nome. Então, assim, é interessantíssimo você entrar nessa história, você conhecer um pouco mais. Então, para quem vai para a Aruanã, se tiver a oportunidade, vá conhecer mais um pouquinho.